Houve um tempo que a ciência pensava que o bebê nascia do sexo masculino quando tinha se formado e amadurecido direitinho durante a gestação. Já aquele embrião que não se deu tão bem, coitado, veio do sexo feminino. Houve um tempo que o útero também foi visto como a origem de uma certa loucura, a histeria. E a herança dela levou a operarem não só as nossas entranhas, mas também a nossa cabeça. Houve um tempo em que ninguém questionava o fato de medicamentos e tratamentos serem testados apenas em animais machos. Ah, vai funcionar diferente para o sexo feminino? Deixa quieto. Também houve um tempo em que o grande atlas da anatomia humana, o Grey's Anatomy, não mostrava o discreto, mas poderoso órgão do prazer que existe na genitália feminina. O problema é que... Talvez esse passado da ciência e da medicina não seja tão passado assim. Na série Corpo Especulado, uma produção de Asmina e 37 Graus com apoio do Instituto Serra Pilheira, a gente investiga a conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino. Seja lá o que isso quer dizer.